A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor Essas frases de amor, infelizmente como eu não aprendi o ADC Eu faço samba de ouvido pra você Depois de muitas frases lapidar eu percebi Que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci E que o verbo amar não se conjuga sem você Eu faço samba de ouvido pra você A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor Belas canções, lindos, porrinos, doces frases de amor Infelizmente como eu não aprendi o ABC Eu faço samba pra você Eu faço samba de improviso pra você Pa-pa-pa-pa-pa-ya-pa-ya Pa-pa-pa-pa-pa-ya-pa-ya Amém 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 Diado invited A Amém Amém It was one of the centers of the mining area in Portugal during, I'm sorry, in Brazil, during the Portuguese period. It's been very well preserved. There's another church up on the hill. Well, it's Wednesday morning, and we're about to go for a stroll around Oro Preto. We're looking out at our hotel room. Oro Preto is built on a series of hills. There's nothing level in the town. This is the church of St. Francis of Assisi. And there is the facaded Muntago that we're staying in. And we have that corner room right up there. Wonderful room, except when the bus comes flat. And it's like sleeping in a bus station. Fortunately, the bus doesn't run very often. And there's a kind of an open-air area, mostly Stony Statue. And there's our fellow traveler. And there's one of the facades we were looking for. Or the facades we couldn't find last time. Marlon says this church is not open. I'll go down and check it out. This is here. This is the wall next to the church. That glass embedded cement. I guess this is a way of welcoming the facades. Jewels in Jacksonville, Brazil. No shopping of jewelry stores today. God in Mammon. Huh? God in Mammon, church of Jerusalem. Nice man is giving us a city tour. And that's our rental car behind us. Ha ha. And that church on the left. Unfortunately, we can't take pictures inside the church. They're all with car. This was done by a legegno. So it's a bridge. A lot of the bridges have one cross. It seems to be symbolic of peaceful relationships between the parts of the community on either side of the bridge. That's just if I understand it right. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Where are we, Marlon? World of World of World of ... And now we're about to go in another church. O que é isso? E na distância da rua, há uma mulher que está se encontrando. Há outra igreja que eles estão restaurando. Você está me perguntando como é que foi pronunciado? Um hum. E é só fora uma grande igreja. Essa é a igreja de Nossa Senhora. É a igreja de Pilar. É supostos ser fios com fios. E é a segunda-feira de todos os países. A primeira igreja é em Salvador Bahia. Eles não gostam de fazer fotos em todos os dias. Isso é Tiradente Square. O que é? Está lá um pouco? Está lá um pouco? Está lá um pouco. Está lá um pouco. Está lá um pouco. Tô lá um pouco. Há um pouco. Está lá um pouco. Está lá um pouco. Há um pouco. Estou lá um pouco. Está lá um quarto. Está lá um outro lugar. E tem outras maravilhasas. O que é? Era um momento em que havia 40,000, talvez 50,000 pessoas em New York e 4,000 pessoas em Buenos Aires e Rio de Janeiro. E, na verdade, Oroporto era o capital do Brasil e, depois, o capital do estado de Minas Gerais. Música Música